Bom dia a todos, eu agradeço a presença de todos aqui, em nome do presidente do tribunal, a equipe toda que está aqui presente. Minha fala será breve, porque quem vai falar mesmo é a equipe de projeto, que vai esclarecer para vocês as dúvidas, explicar um pouquinho sobre esse módulo de folha. Eu trouxe uma apresentação, que eu gosto sempre de fazer umas considerações iniciais a respeito das competências do tribunal de contas, mesmo que vocês já conhecem, eu faço questão de relembrar, porque isso tem tudo a ver com o nosso sistema Cidades, o porquê de a gente solicitar essas informações de vocês por meio dos módulos do sistema, porque isso tem a ver com a nossa missão constitucional. Nós somos incumbidos pela Constituição Federal de realizar algumas competências, digamos assim. Então, a primeira delas, nós somos responsáveis por analisar as contas do chefe do Poder Executivo e emitir um parecer prévio. Essa é a primeira competência dos tribunais de contas. Então, comumente nós falamos julgar as contas, mas esse julgar as contas, lá no artigo 71 da Constituição, nós temos dois dispositivos, com inciso primeiro e segundo, que no que se refere às contas do chefe do Executivo, que é o prefeito ou o governador do Estado ou o presidente da República, os tribunais de contas, eles apreciam a prestação de contas e emitem um parecer prévio. Eles não julgam as contas, eles emitem um parecer e esse parecer encaminhado para o Poder Legislativo, que tem a competência plena para julgamento. Já no que se refere às contas de gestão, que são os atos de gestão praticados, essas contas que são prestadas pelos ordenadores de despesas, via de regra secretários municipais, onde existe desconcentração administrativa, os diretores de autarquias, os prefeitos, quando eles assumem a função de ordenador de despesas, isso nos municípios menores é muito comum, mesas diretoras de câmaras, os poderes, a Assembleia, a TJ, o Ministério Público, todas essas contas são julgadas pelo tribunal, aí o tribunal, ele já profere o julgamento em caráter definitivo, não precisa submeter ao Poder Legislativo. E por que eu trago esses conceitos aqui para esse fórum, que basicamente são equipes que trabalham nos setores de recursos humanos das prefeituras? Porque isso tem muito a ver com os atos de gestão praticados. Então, eventualmente, um ato de gestão praticado por um ordenador de despesas, no que se refere a gastos com o pessoal, uma nomeação, um pagamento de uma verba qualquer da folha de pagamento, eventual pagamento de verba sem fundamento legal, ou acima do teto constitucional, um acúmulo indevido, isso tudo é ato de gestão passivo e de controle e que pode repercutir no julgamento das contas. Então, é importante destacar esse papel do tribunal enquanto julgador e mostrar para vocês que o que pode refletir numa prestação de contas são todos os atos praticados. Não importa se são atos relativos a contratos, a contabilidade ou atos de gestão praticados no âmbito dos recursos humanos, das folhas de pagamento. Então, todos os atos podem ser, sim, imputados à responsabilidade ao gestor responsável e isso pode, em última análise, resultar num julgamento irregular de contas. Então, é importante que vocês tenham essa noção dos reflexos dos atos de gestão praticados pelos gestores, no que se refere à parte de recursos humanos, à área de recursos humanos. A apreciação para fim de registro de atos admissionais, são os atos, e também dos atos concessórios, é outra competência do tribunal e que tem a ver diretamente com o setor de vocês, que são os atos admissionais, os concursos públicos que são encaminhados, as nomeações, os processos admissionais, exceto o cargo de provimento de comissão, e os atos concessórios. Então, são também atos que são encaminhados para o tribunal, porque, por força da Constituição Federal, nós temos a competência e a responsabilidade de apreciarmos esses atos. Por isso que vocês encaminham os atos admissionais e também as aposentadorias, os atos concessórios para o tribunal. E uma outra competência não menos importante, que é a competência de realizar fiscalizações. Então, aqui é importante a gente destacar que essa fiscalização alcança qualquer área da administração pública. Todos que estiverem sob a jurisdição do tribunal de contas estão sujeitos a uma fiscalização do tribunal, pode ser por meio de auditorias, de inspeções, de levantamentos, de acompanhamentos ou monitoramentos. E aí cabe destacar o seguinte, que também é muito importante a gente lembrar aqui. Num passado recente, talvez, o tribunal imputava, via de regra, a responsabilidade apenas ao ordenador de despesa. Só que, de uns tempos para cá, vocês têm observado que, nos nossos processos de fiscalização, a gente tem construído a cadeia de responsabilização, identificando aqueles que deram causa àquela irregularidade. Então, há hoje, no nosso processo de fiscalização, uma matriz de identificação de conduta, de responsável e de nexo. Então, uma vez identificado que algum agente contribuiu para uma irregularidade, esse agente, essa pessoa também será responsabilizada. Então, via de regra, não estão sujeitos à responsabilização nos processos de fiscalização do tribunal, não somente os gestores, ordenadores de despesas, mas também todo e qualquer servidor público, ou não, até empresas que prestam serviços e contratos com a administração pública, também estão sujeitas, estão ao alcance do tribunal, numa eventual identificação de nexo causal entre o ato praticado, que, eventualmente, a gente considera irregular, e que a conduta daquela pessoa física ou jurídica tenha contribuído para aquele ato irregular. Isso não é para assustar, mas é simplesmente para que vocês tenham consciência dessa responsabilidade. Vocês, enquanto gestores, vocês, enquanto servidores que atuam na área de recursos humanos, e vocês, enquanto empresas prestadoras de serviços, todos estão, de alguma forma, sob o alcance da fiscalização do Tribunal de Contas. Isso é muito importante a gente deixar claro para vocês. Muito bem. Agora, eu trouxe aqui uma, recapitulei uma apresentação que eu fiz em dia 9 de dezembro de 2016, sobre o projeto Cidades. Eu vou repetir isso à tarde para os contadores. Aqui é só a título de, mais de recordação. Lá em 9 de dezembro de 2012, numa apresentação feita aqui no plenário para os jurisdicionados, isso só não foi uma audiência pública, foi um outro evento mais direcionado aos jurisdicionados, nós já falávamos sobre o que já estava em operação no âmbito do projeto Cidades. Então, naquela época, em dezembro de 2016, nós abordamos aqui que o sistema já estava apto e recebendo os arquivos de prestação de contas de abertura dos municípios, PPA, LDO e LOA. Já estávamos recebendo também as prestações de contas bimestrais dos municípios, estávamos recebendo as prestações de contas anuais, realizando o controle de consistências, que é a verificação dos dados, checando se existe alguma irregularidade formal naqueles dados. Já tínhamos, naquele momento, o cadastro de UGES estruturado e o Cidades Controle Social, que é a nossa plataforma de comunicação com a sociedade, de fomento ao controle social. Então, nessa época também, nós já falávamos sobre a existência do Cidades Controle Social. E ainda a geração automática de certidões que a gente estava trabalhando naquele momento. E ainda em 2012, em 2016, em dezembro de 2016, nós apresentamos para vocês quais seriam os próximos passos do Cidades, os próximos módulos. E aí, nesse contexto, nós tínhamos os atos de admissão de pessoal. Hoje, esse módulo já está em funcionamento, que é o módulo do sistema onde vocês encaminham os editais, as contratações. Falávamos, na época, que iríamos colocar em produção os alertas e as notificações automáticas. Isso também já está funcionando hoje no sistema. Integração do SICOMF, SIOPS e SIOPS. Isso ainda estamos trabalhando. Não está em funcionamento, mas já estamos trabalhando. E por aí vai. Inclusão das UGES estaduais. Isso já está acontecendo hoje. Já temos as UGs incluídas no sistema. Controle de folha de pagamento. É o que a gente está apresentando para vocês nessa audiência pública, que é o sistema, o módulo do sistema, que vai recepcionar os dados das folhas de pagamento, que é o objeto da nossa audiência pública. Então, vejam, e aí eu não vou ficar falando um por um, vejam que lá em 2016, nós já falávamos sobre o nosso planejamento, o planejamento do nosso projeto Cidades. O que já estava em operação e o que viria nas próximas etapas. Só estou recordando para vocês verem que nós estamos seguindo o nosso planejamento, naquilo que nós definimos. E ainda, em relação ao módulo folha, agora falando especificamente sobre esse módulo que será apresentado nessa audiência de hoje, qual a vigência e o alcance desse módulo? Então, com inserção de dispositivos na IN43, que é o que nós estamos fazendo agora, que é a minuta que está no site, nós vamos passar a exigir o envio de informações das folhas de pagamento de forma mensal a partir de 15 de fevereiro de 2019, primeira data de envio. E qual a referência desse envio? Será a folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2019. Então, esse é o nosso marco temporal do módulo dos cidades folha. A Beth falará para vocês daqui a pouco sobre o momento que esse sistema será disponibilizado para cadastros e tudo mais. Mas, a princípio, esse é o nosso prazo. Então, a partir do dia 15 de fevereiro de 2019, nós já receberemos as prestações de contas. Na verdade, essa data será a data já de envio, não é, Beth? A data de envio da remessa referente ao mês de janeiro e assim sucessivamente. Todos os meses as folhas serão encaminhadas para o sistema. O alcance da instituição normativa, ele alcança, na verdade, todos os judicionados que realizam despesas por folha de pagamento nos poderes e órgãos das administrações públicas, estaduais e municipais, sob jurisdição do tribunal. Ou seja, todos os nossos judicionados, tanto da esfera estadual quanto da esfera municipal. Depois, também, Beth pode detalhar melhor aqui essa questão da entrega. Muito bem. E eu trouxe aqui, para vocês também já conhecerem de antemão, quais as aplicações, como que nós utilizaremos, para que nós receberemos essas informações, qual o nosso objetivo e o que nós faremos com essas informações. Então, primeiramente, eu destaco aí o acompanhamento sistemático dos gastos com o pessoal, avaliando seus reflexos na situação fiscal dos poderes e órgãos, inclusive com projeções previdenciárias. Então, uma das utilidades, uma das aplicações dessas informações será exatamente na nossa avaliação de limites de pessoal e eventuais reflexos e projeções que a gente pretende trabalhar para a gente meio que já antecipar eventuais, talvez, descumprimentos ou alertas para que os gestores possam tomar medidas corretivas a tempo. Validação com registros contábeis. É óbvio, nós vamos fazer a checagem dos dados da folha com o dado da contabilidade. Então, nós vamos verificar se aquela contabilização que está acontecendo lá está de acordo com a informação que vem das folhas de pagamento. E aí, naturalmente, nós vamos verificar os registros das rubricas que integram a folha de pagamento, os eventuais descontos, consignações, checar se todo esse movimento da folha está sendo devidamente contabilizado. E aí, para os contadores, à tarde, a gente chama a atenção para os registros patrimoniais, das provisões e tudo mais que a contabilidade já exige. Outra aplicação é a fiscalização automatizada das folhas. É humanamente impossível os nossos auditores fazerem fiscalização de folha de pagamento, indo ao nosso judicionado, pegando a folha de pagamento e fazendo uma análise a olho nu ali da folha de pagamento. São muitos registros, são muitas informações. Então, com o módulo de folha, nós teremos condições de realizar as nossas fiscalizações de forma automatizada, avaliando acúmulos indivíduos de cargos, pagamentos acima de teto, inativos e outras linhas de fiscalização, outras trilhas de fiscalização que eventualmente nos interessar. E outra aplicação importante que eu destaco também é o compartilhamento dessas informações, dessa base de dados, com outros órgãos de controle e instituições parceiras. É muito comum hoje as instituições compartilharem informações, as instituições de controle. Hoje nenhum órgão de controle trabalha de forma isolada. Então, por exemplo, Tribunal de Contas. Tribunal de Contas compartilha informação com o TCU, com o MPE, com o MPF, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com a Controladoria Geral da União. Então, todo... Existe uma malha de informações sendo compartilhadas entre essas instituições. Então, assim como os dados da contabilidade hoje já são compartilhados, os dados da folha de pagamento também serão compartilhados. E o caso da folha, especificamente, ainda tem uma peculiaridade, que é o compartilhamento com o Ministério da Previdência Social. Nós já temos um convênio com eles. Então, por meio desses dados de folha, eles checarão se existe algum servidor inativo recebendo, no cadastro do SISOB, se existe algum falecido que continua recebendo em folha. Então, só para vocês terem uma ideia do nível de aplicação dessa informação. Então, todas essas checagens serão feitas. E tudo, espero eu, de forma automatizada e tempestiva. Então, é uma outra aplicação que nós faremos com essas informações. E, por fim, a transparência e o controle social. Não faz sentido nós termos aqui no tribunal uma quantidade tão grande de informações dos nossos judicionados, e não transformarmos essa informação em uma informação de fácil compreensão pela sociedade. Por isso que nós temos o nosso módulo Cidades e Controle Social. Nós traduzimos todas as informações que a gente recebe, tanto da contabilidade quanto de folha que a gente vai passar a receber, e das nossas fiscalizações, numa linguagem onde o cidadão possa acompanhar e fazer lá o seu controle social. Então, nós vamos cada vez mais incentivar e fomentar o controle social. Porque o tribunal, o Ministério Público, o TCU, ou seja, os órgãos de controle, de modo geral, não dão conta de exercer o papel de fiscalizar todos os gastos públicos, por conta própria. Nós temos nossas responsabilidades, nós fazemos o possível, estamos automatizando os nossos controles para potencializar a nossa ação de controle, mas, mesmo assim, nós precisamos da sociedade do nosso lado. O cidadão que está lá na ponta, lá no município, lá no bairro, verificando uma eventual irregularidade, comunicando isso ao tribunal, checando esses dados no controle social, e cobrando também dos seus gestores, dos seus parlamentares. O que a gente vai fazer cada vez mais é fomentar esse controle social e instrumentalizar a sociedade com informações para que eles possam também exercer esse controle. por meio dos conselhos, por meio das associações, das escolas e por aí vai. Muito bem, eu encerro aqui, aqui é só a minha última apresentação, tem aí os links para os cidades. Creio que todos vocês já conhecem, mas também fica aí disponível, caso vocês queiram depois acessar. São essas as minhas palavras iniciais. E agora eu vou passar a palavra para a Beth, que vai fazer a apresentação mais detalhada, falar especificamente sobre esse módulo. Ok? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tem um e-mail ali da CEGEX, ficou ruim aqui na visualização, mas eu disponibilizo a apresentação quem quiser depois. A gente pode colocar no site depois, para que todos possam acessar. Ali tem um e-mail da CEGEX, como o Romário falou, ele é um macro. Nossa estrutura organizacional hoje, na CEGEX, nós temos quatro secretários macro regionais que nós dividimos as responsabilidades por acompanhar os municípios daquela macro região. Esse trabalho é um trabalho mais focal que nós estamos fazendo. No primeiro momento, foi um trabalho de reconhecimento, de mapeamento. Agora, para o segundo semestre, nós estamos com um projeto que Romário nem sabe, mas eu já falei para a ADESSE hoje, já vou falar para vocês. A minha intenção é que a gente faça reuniões focais nas regiões do Estado do Espírito Santo, para que a gente possa levar para aquela região, chamar ali os prefeitos, convidar os prefeitos, convidar os gestores e abordar os pontos mais relevantes que a gente tem que destacar em relação a eventuais dificuldades que aquela região, que aquele município apresenta. A ideia é a gente estar mais próximo de vocês, mas também, e também e principalmente, dos gestores responsáveis. A gente sabe que falar para vocês, que são servidores, técnicos, fornecedores de TI, e não transmitir essa mensagem para os ordenadores de despesa, parece que a coisa fica meio que um fio desencapado. A gente precisa que os gestores, que os ordenadores, compreendam todo esse processo de transformação, compreendam o grau de dificuldade e a necessidade de investimento em capacitação, em valorização dos profissionais que têm à disposição, porque sem os profissionais também nada disso acontece. Então, a gente pretende agora começar a fomentar essas discussões, esses diálogos mais focais com os prefeitos em cada região. Ok? Muito obrigado, então. Eu passo aqui a palavra para a Beth, que vai dar prosseguimento. Bom dia a todos. Enquanto ele organiza a apresentação ali para a gente, como o Romário e o Rodrigo já falaram, meu nome é Elisabete, eu sou auditora de TI e eu faço parte da equipe que está cuidando desse módulo Folha nos cidades. Só para a gente ter ideia da composição aqui, quem, por favor, representa o Estado, representando um jeito de Estado? A maioria é o município. Eu pergunto pelo Estado, porque o Estado é o que está tendo um contato mais recente com cidades. Por favor, quem nunca teve contato com cidades? Nunca enviou nenhuma prestação de contas nos cidades? A maioria já conhece cidades. Muito bom. Eu vou passar por algumas telas do sistema, o sistema ainda está em desenvolvimento, mas a gente vai mostrar algumas telas ainda sendo construídas para vocês terem pelo menos um contato inicial com cidades que ainda não conhecem. Ok? E, por fim, quem é de TI aqui? Quem é profissional de TI para mim? Ok. Está jóia. Obrigada. Bem, antes de a gente começar, deixa eu apresentar a equipe. Parte da equipe está aqui presente. Daqui a pouco vocês, ao final, vão poder conhecê-los visualmente, porque eles vão compor a mesa para as dúvidas. O primeiro nome que a gente tem ali é o André, ele é auditor de TI, ele atua na STI. Depois sou eu, Elizabeth Klipp, eu atuo no NPP, também é auditor de TI. O Eric, do NTI. O Gleidson, também é auditor de TI do NPP. O Pazini e o Rupi, da Sessex Previdência, que é a área de negócio, infelizmente não está aqui presente hoje com a gente, eles estão de férias. E o Pedro, que também é auditor de TI, atua no NTI. Ao final, todo mundo vai subir aqui, vocês vão poder ver cada um deles. Bem, uma agenda, vamos combinar uma agenda? Eu vou falar para vocês em torno de uns 40 minutos, não mais que isso, e os pontos que a gente vai abordar vai ser aquele ali. Quais são as UGs que enviam, que estão obrigadas a enviar a remessa à folha de pagamento? Quem são os responsáveis nas unidades gestoras que vão enviar, vão cuidar do envio dessa remessa? Como que vai ser o cadastro desses responsáveis? A possibilidade de delegação de envio da remessa? Vamos falar um pouquinho o que é isso. os prazos de envio e homologação, como que isso vai acontecer, como que de fato vai acontecer o envio e a homologação da remessa, o que acontece em caso de omissão da remessa, quais arquivos que compõem a remessa, quais arquivos XML que vocês vão ter que mandar nas remessas, como que vai ser a comunicação, acabei de mostrar à equipe do projeto, como que vai se dar a comunicação de vocês, conosco durante essa fase aí, que a gente vai percorrer até a implantação do sistema, até vocês enviarem a primeira remessa. A gente fala isso usando 40 minutos, não mais que isso, e a gente abre para dúvida. Como o Romário falou, vocês receberam um papelzinho para dúvida, se vocês já quiserem adiantar dessa dúvida, e entregando para o pessoal de apoio, à medida que for andando a apresentação, vocês já vão fazendo as dúvidas, ao final a gente tenta clarear elas. Vamos começar então. Vem, quais UGs enviam, estão obrigadas a enviar a prestação de contas de folha de pagamento para a gente? Eu vou começar falando as que não enviam, e por exclusão a gente chega nas que enviam. As que não enviam, que estão desobrigadas nesse primeiro momento, os consórcios públicos, as empresas públicas, e sociedades de economia mista, constituídas com recursos públicos, e as UGs que declararem que não têm despesa com folha de pagamento. Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz essa declaração, que não têm despesa com folha de pagamento. A Iene, apareceu lá o artigo da Iene, que ainda está em construção, ainda está em tramitação legislativa aqui no tribunal, Existe um artigo que prevê exatamente isso aí. Subordino-se a esse capítulo, as entidades, o capítulo da folha de pagamento, as entidades e órgãos públicos mencionados no artigo primeiro e segundo, então, os mais incisos não entraram, porque é o consórcio e a empresa pública, que realizam despesa com folha de pagamento, bem como o tribunal de contas. Aí, no parágrafo único, a UG que não realiza despesa com folha, deve registrar essa característica em um cadastro próprio, no próprio cidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse cadastro. Ok? Bem, quem nas unidades gestoras vai cuidar desse envio da remessa? Quais são os responsáveis lá? O primeiro responsável, obviamente, é o ordenador de despesa, é o principal responsável da unidade gestora. Aqui, para a gente, ele tem duas obrigações. Ele pode enviar a remessa e ele tem que homologar a remessa. Para quem conhece os cidades, esse homologar é a entrega final. É o momento em que você vai enviando, vai enviando no sistema, o final você faz a entrega ao tribunal. Esse é o que a gente chama de homologar. Então, o gestor, o ordenador de despesa, ele tem essa obrigação de homologar a remessa, de fazer a entrega final para a gente da remessa, folha de pagamento. E ele pode também enviar. Agora, a gente tem mais um ator, o responsável, o gestor da folha de pagamento, que também tem as duas obrigações. Ele envia, ele pode enviar, e ele também tem que homologar. Dois atores responsáveis por homologar a remessa. Gestor da folha, ordenador de despesa. E a gente tem um terceiro responsável, que é opcional, ele pode ou não existir no sistema, vai depender do ordenador de despesa, se ele entender necessário, ele pode ter esse terceiro agente aí, que é o responsável pelo envio. Como o nome está falando, ele só envia, ele não entra no processo de homologação. Ele faz todo o processamento de envio, chegou na hora de homologar, ele sai do cenário e entra os outros dois responsáveis. Ok? Como que esse cadastro acontece? Aqui que eu vou mostrar algumas telinhas em construção ainda nos cidades. O ordenador de despesa vai entrar, ele tem um login e senha de acesso, ele entra com o seu login e senha, e ali ele vai lá, no responsável pela unidade gestora, e vai cadastrar o gestor da folha. Esse é um cadastro obrigatório. Então, uma coisa que já tem que ser definida, é quem vai ser esse gestor responsável pela folha. Uma coisa que você já tem que sair daqui com o dever de casa, já pensando neste nome. Passando-se aqui, não está o ordenador de despesa, levando a essa necessidade, o ordenador de despesa. Para a prestação de contas de folha de pagamento, há necessidade de um responsável, chamado aqui para a gente, gestor de folha de pagamento. Obrigatoriamente. E um cadastro opcional, se entender necessário, do responsável pela remessa. Esse cadastro é opcional. Assim que se dá o cadastro de responsável nos cidades, neste módulo de folha de pagamento. Mudando de assunto agora. A possibilidade de delegação na remessa. Existe na ENE, e obviamente no sistema, a possibilidade de delegação na remessa para tratar as situações concretas, que é a seguinte, a gente tem a possibilidade, isso acontece em vários municípios, acontece no Estado, você tem diversas unidades gestoras que prestam contas, desculpa, diversas unidades gestoras que realizam despesas com folha de pagamento, ali, um, dois e três. Não sei usar o ponto aqui. Um, dois e três realizam despesas com folha de pagamento, porém, a folha delas é elaborada por uma unidade gestora que a gente representou pelo GX. Para tratar essa situação aqui, no sistema, a gente tem esta possibilidade. A unidade gestora, um, dois ou três, se entender, se é se entender necessário, se é se entender que é prudente, ele pode delegar o envio e homologação da remessa para o GX. E a essa, o G, cabe o envio e a homologação. Isso é tratado assim, na I.N. Está lá. Se no âmbito... Se no âmbito do poder estadual municipal existir o G responsável pela elaboração da folha de pagamento de outro G, a gente está falando da UGX, lá, aquela bolinha do centro, do mesmo poder, a primeira poderá delegar para a segunda, desculpa, a primeira poderá receber delegação da segunda para o envio e a homologação da remessa. Observe o verbo poderá. Então, a delegação, se entenderem que é devida. Se não, a própria UG pode mandar a sua remessa. recaindo sobre aquela, quem recebeu a delegação, a responsabilidade pela omissão de informações e descumprimento dos prazos estabelecidos nessa I.N. Então, uma vez delegada, a responsabilidade pela omissão recai sobre a UG delegada. Parágrafo primeiro. A delegação de que trata o CAPT deve ocorrer por meio de cadastro próprio nas cidades. Eu vou mostrar para vocês como isso se dá nas cidades também. As telas ainda estão simples, as telas ainda estão em construção, mas se daria mais ou menos dessa forma. O ordenador de despesa vai alugar, é ele que faz. E ele vai responder a primeira pergunta, isso aqui não é muito da delegação, não. Lembra lá atrás que a unidade gestora diz se ela presta, se ela realiza ou não despesa com folha de pagamento? Ele vai responder isso aí. Nessa pergunta, ele vai poder declarar se presta, desculpa, se realiza ou não despesa com folha de pagamento. Então vai estar lá a pergunta, está clarinho, mas está ali, a UG realiza despesa com folha de pagamento, sim ou não? Se ele responder que não, vai aparecer para ele uma declaração, algo nesses termos, declaro para fins de arremessa folha de pagamento no censo parágrafo da IN43, que a unidade gestora tal não realiza despesa com folha de pagamento. Ele vai assinar digitalmente essa declaração e a partir deste momento, esta UG não será mais cobrada pelo Tribunal de Contas do envio dessa arremessa. Então, se você está aqui representando um fundo, por exemplo, que apesar de ser uma unidade gestora que presta contas para o tribunal, não realiza despesa com folha de pagamento, essa unidade gestora tem que entrar, o ordenador dela tem que entrar e informar esse fato para a gente, porque se isso não acontecer, ela vai ficar em débito com o Tribunal de Contas. Ela pode responder sim, agora que eu vou falar da delegação. Se ela responder que sim, se ali ela falar sim, eu realizo despesa com folha de pagamento. Aí ela responde a segunda pergunta, a folha de pagamento é elaborada pela própria unidade gestora? Sim ou não? Se ela responder que sim, o ordenador de despesa vai assinar uma declaração de novo falando, sim, a unidade gestora realiza, a unidade gestora X, realiza despesa de folha de pagamento e ela mesma vai enviar a folha dela. Se ela responder que não, se ela responder que não, vem a terceira pergunta. Qual unidade gestora elabora a folha de pagamento? Aí aqui, ela vai escolher qual unidade gestora daquele mesmo poder. Por exemplo, tem a Secretaria de Turismo, que ela tem despesa com folha de pagamento, contudo, ela não elabora a própria folha. Quem elabora a própria folha dela é a Secretaria de Administração, que é a Secretaria de Administração que cuida de toda essa burocracia. O que a Secretaria de Turismo vai entrar? O ordenador de despesa vai entrar, vai falar, sim, eu realizo despesa, porém, eu não envio, quem vai enviar a Secretaria de Administração, vai aparecer uma declaração para ele assinar, falando lá, mais ou menos, nesse termo. Desclaro, pelo fim da prestação de contas, que é a unidade gestora tal, realiza a despesa, nos termos da Iene, contudo, o envio será realizado pela unidade gestora X a partir de tal data. Ok? Se o ordenador de despesa da Secretaria de Turismo não fizer essa delegação para a Secretaria de Administração mandar, ela não consegue mandar, e quem vai ficar com o débito é a Secretaria de Turismo. Não vai ter o que se fazer. Ok? Dúvidas aí na delegação? Escreve, eu acho que isso aí talvez surja algumas dúvidas, escreve, depois no final a gente tenta clarear um pouco mais. Próximo. Estou falando de envio, mas como vai se dar esse envio? Quais prazos? A primeira remessa é até o dia 15 do 2, referente à folha do dia de janeiro de 2019. 15 do 2 de 2019, verente à folha de 2019. Mas observe que até chegar ao 15 do 2, o ordenador de despesa tem que fazer uma série de, tem que prestar uma série de informações nos cidades. A primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que dizer quem vai ser o gestor da folha de pagamento. É uma providência que tem que ser tomada. Esse gestor, vocês viram que ele homologa a remessa, esse gestor tem que ter um toque de assinatura digital. Então, a segunda providência a ser tomada. O gestor também vai ter que entrar, se ele não realiza despesas com folha de pagamento, ele tem que informar isso. Então, não realiza, entra lá e informa que não realiza. Se ele realiza, mas, porém, não será ele que vai enviar para a gente, ele vai delegar esse envio e homologação para o Tribunal de Contas, ele também tem que prestar essa informação no sistema. Então, obviamente, isso não vai poder ser feito no dia 14, muito menos no dia 15. São providências que já tem que ser começar a ser tomadas agora. Algumas vão ser fora do sistema, por exemplo, definir quem é o gestor da folha de pagamento e providenciar o token dele, outras serão no sistema. Aí vocês vão me perguntar, mas o sistema ainda não está no ar, não, não está. O sistema entra no ar em dezembro para vocês terem um prazo razoável para fazer todo esse cadastramento. Para em janeiro, você poder já entrar e mandar a sua folha de janeiro. Ok? Esse prazo, você coloca aí nas dúvidas de vocês, se vocês estão com problema nesses prazos. Ok? E a gente toca aqui, depois a gente volta nesse assunto no final. Ok? Mas é isso, vão lá, gente? Vocês vão lá? Até dezembro, o sistema, em dezembro, desculpa, o sistema entra no ar para vocês providenciarem. No caso, o ordenador de despesa entrar e fazer todo esse cadastramento para em janeiro você já ter condição de começar a enviar a sua remessa que tem prazo até dia 15 do 2. Então, fechou a sua folha de pagamento? Vou chutar, Dia 20 de janeiro, você já pode começar a enviar seus dados referente à folha de janeiro porque até o dia 15 você tem um prazo para fazer os ajustes necessários na sua remessa. Ok? Esta é a primeira, é a mais difícil. A primeira remessa vocês vão sofrer um pouco. As demais vão ser no dia 15, todo dia 15, referente ao mês anterior. Então, dia 15 do 3, vocês vão fazer a segunda remessa referente a fevereiro, dia 15 do 4, referente a março e assim a gente prossegue. Ok? Bem, esses são os prazos. Como que esse envio e homologação vão se dar no sistema? Eu vou mostrar para vocês um fluxo disso, do negócio, e depois eu mostro um pouquinho na tela como isso vai acontecer. Começa assim, quem já trabalha na cidade sabe que é dessa forma. Você prepara a remessa usando o seu sistema lá na ponta. no caso do sistema de folha de pagamento, no caso da remessa, folha de pagamento, você vai usar o sistema que gera a sua folha. Seu sistema de RH, seu sistema de folha. Então, quem for de RH aqui já fica ciente que o sistema que você opera para fazer a folha é de onde vai sair a sua remessa. Quem é de TI que está aqui vai ter que adaptar esse sistema para gerar essa remessa. Ok? vai enviar os dados pelos cidades, aqui a gente já está nos cidades, quem vai enviar? Um dos três responsáveis, a gente falou, ou o ordenador de despesa, ou o gestor da folha, ou se tiver o terceiro responsável, aquele cara que vai fazer o envio. Um dos três vai entrar e fazer o envio. O sistema vai fazer uma série de consistências, vai verificar dados obrigatórios que estão faltando, vai validar dados, CPF inválido, uma data inválida, vai fazer uma série de consistências e vai te dar um parecer sobre isso. Ou vai te falar que está processada com impedimento, ou vai falar que está processada sem impedimento. Se aparecer com impedimento, esse processo se repete. Você vai ter que voltar lá no seu sistema, regerar a remessa, enviar de novo, pelos cidades. Os cidades vão fazer a consistência e você vai ficar aí nesse ciclo até que uma hora você vai receber lá sem impedimento. Então, observe que isso aí demora também alguns dias. Por isso, a observação anterior, é até o dia 15, você não pode começar a tentar remeter no dia 14, muito menos no dia 15. Você tem que ter um prazo aí. Então, encerrada a folha, você já começa a fazer esse envio. processou sem impedimento, o responsável pela remessa, pelo envio, desculpa, sai do circuito, porque quem vai entrar agora vai ser o ordenador de despesa. Essa homologação é a entrega final. Nesse momento, o tribunal recebeu a sua remessa. Quem vai mandar, quem vai homologar, desculpa, o ordenador de despesa ou o responsável pela folha. É só na hora da homologação que se cumpre a obrigação. Então, até o dia 15, você tem que também homologar, você tem que enviar e homologar, porque é a homologação que a entrega, o cumprimento se dá ali com a homologação. Após a homologação, não é possível mais substituir a remessa. Antes de homologar, você pode enviar quantas vezes você precisar até corrigir, até a remessa ficar do jeito que você entende correta para entregar ao tribunal de contas. Mas depois de feito isso, não tem mais substituição. Qualquer correção que você precisar fazer, você vai fazer nas remessas posteriores. Um pagamento que, indevido, faz o ressarcimento no mês seguinte. Um pagamento devido que não foi feito, faz o mês seguinte retroativo. Todas as correções que você tiver que fazer na sua folha, você vai fazer na remessa seguinte. Ok? Deixa eu mostrar para vocês como que isso se dá no sistema. Algumas telinhas que eu capturei para vocês. Essa tela de novo de início dos cidades. Quem vai estar logando? Aqui a gente está cuidando do envio. Quem vai estar logando? Vai ser um dos três. O gestor, o responsável pela folha. Desculpa, o portador de despesas, o gestor da folha ou o responsável pelo envio. Ele vai enviar as remessas, vai clicar ali e vai enviar a remessa. Quem já mexeu na cidade, a gente está com uma interface um pouquinho diferente nesse módulo, né? De tarde até o André vai mostrar a nova interface. Aqui eu já estou mostrando a nova interface. Mas tem as mesmas funcionalidades que vocês viram no anterior. Só mudou a carinha. Então, ele vai clicar ali e vai enviar a remessa. O sistema vai fazer uma série de consistências e vai dizer para ele os problemas. Ele lista aqui embaixo, ó, inconsistências. As impeditivas são aquelas que vão impedir de entrar. Lembra disso? Quem já conhece? Ele lista aqui, você vai lá no seu sistema de RH, corrige e volta, corrige e volta. E fica nesse ciclo, enviando as remessas, até que uma hora esse impedimento ali cai. não vai ter mais consistência impeditiva e você recebe ali, ó, processada sem impedimento. Na hora que isso acontece, o que o responsável pelo envio tinha que fazer, ele já fez. Ele agora vai sair do circuito, porque vamos entrar na fase de homologação. Quem vai logar agora para homologar vai ser ou o ordenador de despesa ou o gestor da folha, um dos dois. E ele simplesmente vai lá, ó. e vai assinar a remessa. A gente tem ali, aqui, ó, homologação, eles assinam a remessa. Os dois assinam. Na hora que o segundo assinar, a remessa vem para a gente. Ok? Vamos lá? Vamos lá? Ó, esse extrato da remessa aqui, eu vou falar para vocês, lá no final, quando eu falar do arquivo XML, esse extrato da remessa é o documento, é um documento PDF, que o ordenador de despesa e o gestor, os dois, assinam e enviam para a gente. E com isso, homologam a remessa. Tudo bem? Então, assim que vai se proceder o envio e a homologação. E quando não acontecer, quais as consequências em casos de omissão? deu o dia 15, deu o dia 16 e a remessa não chegou no tribunal. A unidade gestora está omissa. O que acontece? Deixa eu mostrar para vocês o fluxo disso. Bem, o sistema, ele emite, o próprio Cidades emite, para quem já mexe nos Cidades, um termo de notificação eletrônico. Esse termo, ele é enviado por e-mail para os responsáveis, então o ordenador de despesas recebe, o gestor da folha de pagamento recebe. No momento que esse termo é emitido, ah, desculpa, com a omissão, a certidão negativa para, de regularidade de transferência voluntária não é emitida, não consegue ter essa certidão até que a remessa aconteça, até que a remessa seja enviada e homologada aqui. Emitido o termo ao bloqueio do módulo folha, ninguém consegue mais usar o módulo folha, até que o ordenador de despesas tome ciência. Só o ordenador de despesas pode tomar ciência desse termo. Apesar de mais de um responsável receber, só ele toma ciência e desbloqueia. Quando ele desbloquear, o sistema já está disponível para começar todo aquele ciclo que a gente viu no slide anterior para a remessa acontecer. Por fim, já estamos terminando? A gente falou dos quem manda, quem são os responsáveis nas sugestões que mandam, como que faz, tudo isso, como que acontece o envio homologação, agora o que você tem que enviar na remessa? O que a unidade gestora tem que colocar dentro da remessa para enviar para a gente? Vou falar um pouquinho para vocês. Esse aí está graficamente, vocês não vão ler, daqui a pouco eu amplio as partes que nos interessam. Esse gráfico aqui está disponível lá na página dos cidades, junto com a minuta que detalha ele, que fala cada campo. Vocês viram lá também a minuta do anexo 5 da N43, que vai detalhar todos esses arquivos aqui, campo a campo. O que é obrigatório, o formato de cada campo, está tudo lá. A gente não vai entrar nesse livro de detalhe aqui, vocês depois baixam lá para dar uma olhada que ainda não pegou. Então, deixa eu falar rapidamente aqui dos arquivos que compõem a remessa. Um dos arquivos é esse aqui, esse aí, cargo.xml. Ele tem essas três estruturas, cargo, cargo horário e normativo carro. Aqui você vai trazer as informações de todos os cargos que tem na sua folha de pagamento. O código, quantas vagas, escolaridade, quais as cargas horárias, se tem carro que tem mais de uma carga horária, quais são as cargas horárias, quais são os normativos daquele cargo, um ou mais de um normativo, você vai compor tudo isso aí, todas as informações referentes ao cargo e vai mandar para a gente. Outro xml são os dados do servidor. O servidor que está na sua folha de pagamento, você vai listar lá os dados dele, os dados cadastrais dele. Nome, CPF, RG, os dependentes, todos os dependentes desse servidor, nome, CPF dos dependentes, por tipo de dependência, dependência para imposto de renda, para auxílio saúde, todas as dependências que ele tiver, todos os tipos, você vai listando todos os servidores, todos os seus dependentes, todos os seus tipos de dependência. Matrícula. Esse aqui, um servidor, isso aqui é como se fosse um vínculo, um servidor, mas de uma matrícula, um servidor efetivo que acumula um cargo em comissão. Ele vai aparecer aqui os vínculos dele das ocupações do cargo, efetivo e comissão. Além disso, a gente tem a tabela sessão também. Aqui vão aparecer os servidores cedidos, cedidos para outros órgãos, e também os servidores recebidos, servidores que são de outros órgãos, de outras unidades gestoras, e estão atuando na unidade gestora que está prestando contas. Ok? A estrutura lotação, o código de lotação dos locais de atuação de todos os servidores lá da sua folha. Uma tabela com as vantagens e descontos que existem na sua folha. Então, ali você vai listar o código e o nome da vantagem, pagamento de 10 terceiro, adicional de férias, abate-teto, todas as vantagens que aparecerem na sua folha vão aparecer nessa tabela aqui. A folha de pagamento, aqui a gente tem o contra-cheque de todos os servidores, detalhados, por vantagem e por desconto, ocupando essas duas tabelas. E, por último, a gente tem esse arquivo, lembra que eu falei, lembra do extrato? O extrato que é homologado pelo ordenador de despesas e pelo gestor da folha de pagamento? Ele é feito com base nesta, nesses XML. Aqui, vão ter totalizadores, totalizadores por vantagens, por quantidade, quantos servidores receberam adicional de periculosidade e qual o valor. Tem todas essas totalizações, estão lá, depois vocês dão uma olhadinha no arquivo que está lá disponível na página dos cidades, vocês vão ver lá todas as totalizações que vêm nesse extrato. Ok? Bem, isso aí é a composição da remessa folha. Dúvidas, vocês vão ter muitos aí e a gente vai estar à disposição para tirar essas dúvidas no decorrer desse tempo que vocês vão preparar essa remessa. Como é que a gente vai tirar essas dúvidas? Como é que a gente vai conversar? Existe uma página, muitos de vocês já entraram dos cidades, existe lá embaixo, daqui a pouco eu coloco uma hora ali está pequenininho, o nosso contato, existe um botãozinho ali, folha de pagamento, que é uma página específica para a folha, e lá a gente vai conversar bastante por ali. Lá a gente, ali já temos duas informações, que vocês já devem ter pego essa minuta aqui do normativo, que detalha tudo isso que a gente viu do XML, e tem mais uma ali que é esse diagrama que a gente viu, também uma minuta, também está ainda em construção, também está ainda em discussão. bem, aí nós de novo, o nosso contato, estamos à disposição, aí no restante do ano, para as dúvidas. Ok? Obrigada. Romildo, sai de Rio Bananal. Romildo, ele está perguntando em um almoje de pequeno porte, se é possível o gestor da folha ser o mesmo responsável pela contabilidade. Tem irregularidade na situação? Tem. Por conta da segregação de função. É justamente quem faz a folha, quem executa a folha de pagamento, não pode fazer os registros contábeis. porque em tese para coibir uma gestão de risco, que é uma parte do controle interno, no sentido de que quem executa, quem vai lançar as pessoas, quem vai receber, não vai ser a mesma pessoa que vai registrar. Quando você tem essa separação, você evita fraudes, é uma forma de controle de risco. Então, pelos princípios do controle interno, da segregação de função, não poderiam ser o mesmo. depois tem uma outra pergunta aqui. Perguntando se vai liberar o sistema para mandar para novembro. A gente está avaliando fazer um ambiente de homologação em dezembro para vocês poderem testar. Mas antes, a gente vai liberar para as empresas também testar o ambiente de homologação. As empresas que geram o CIML para vocês. É a mesma pergunta aqui para o Rafael Macedo, da Câmara de Cachoeiro. A gente vai liberar em dezembro e a gente vai ver se a gente faz um ambiente de homologação se o pessoal quiser testar nesse ambiente de homologação. Tem uma pergunta, Fernando, da Prefeitura de Vitória. Ele pergunta, a homologação dos cidades, a homologação nos cidades dos dados contábeis é independente dos dados da Folha? Sim. São módulos independentes. No cidades, a gente já tem três módulos ativos, contas, composto PCA e PCM, atos. E agora, vamos ter o terceiro, Folha. Homologações, envios independentes. Um não vai impedir o outro de trabalhar. Mais tarde, é outra pergunta que a gente tem aqui, se vai ter comunicação entre os módulos? Sim. Uma vez as informações estando aqui dentro, a Folha vai ter informações que podem conversar com contas, que pode conversar com atos de admissão. Então, com certeza, vai ter comunicação entre módulos. Mas não para enviar e homologar. Um módulo nunca vai interferir no outro, eles vão ser independentes, os cruzamentos vão ser depois de entrada na base de dados das informações. Ok? Bete, só aproveitando, tem outra pergunta parecida. A contabilidade envia PCM dia 10, a Folha envia dia 15. Se tiver problemas na contabilidade, já mandou, o que fazer? A gente vai começar devagar. Folha de pagamento, a gente vai começar devagarzinho, o prazo é um pouquinho maior do que a PCM, as consistências são bem mais leves. Só para vocês terem uma ideia, o Gledson vai me corrigir aqui com certeza, mas cada PCM tem em torno de 800 pontos de auditoria, 800 consistências. A PCA começa com algo em torno de 100, PCA não, perdão, Folha, começa com algo em torno de 100 a 200. Então a gente vai devagar, primeiro as remessas, primeiro ano, e depois a gente tende a unificar essa data de remessa de Folha e a contabilidade, justamente para no futuro a gente poder fazer algumas consistências entre os dois módulos. Está ok? Mas vamos com calma. Primeiro vamos tentar colocar a informação no banco de dados. Ok? Só para dar um tempinho para o pessoal aqui, tinha alguém querendo fazer uma pergunta lá atrás, fique à vontade. Mauro, Muki, são duas coisas, vocês colocaram a partir de fevereiro. Isso, 15 de fevereiro. Exatamente. O E-Social também a partir de janeiro, vocês lembraram disso? O sistema de vocês é bem menos complexo com o E-Social e o pessoal vai penar com o E-Social. E a segunda pergunta seria a questão de vocês vão trabalhar também no final do ano com o resumo, tipo a gente faz no balanço, ou vai ser só mensal? Primeiro, a gente vai deixar vocês penarem com o E-Social, vai estar tudo pronto, aí depois vocês mandam para o tribunal. Então, não é culpa do tribunal, o tubarão não vai ser o tribunal desta vez, mas o E-Social. Então, a gente já tinha contemplado na vez da audiência passada que vocês pediram para a gente haver as possibilidades de compatibilização com o E-Social, elas foram todas pensadas e dentro das possibilidades elas foram atendidas, mas o prazo mesmo é para que vocês já tivessem, porque o E-Social exige que vocês façam atualização dos cadastros, recadastramento do servidor, levantamento de informações, então isso vai servir para os dois órgãos, tanto para o E-Social quanto para a gente. A segunda pergunta, num primeiro momento ainda vai continuar vindo o resumo na folha de pagamento da PCA, porque em março você vai encaminhar para o tribunal a PCA de 2000 e 2018, 2018 você não me enviou folha nenhuma, então na PCA de 2019 vai vir o arquivo for o RPP e for o RGP, a tendência é que se funcionar direitinho, os dados estiverem vindo consistentes, a gente vai retirar no futuro próximo esses dois arquivos da PCA, vai só utilizar os arquivos da folha de pagamento. Suzy, é Suzy de Jaguaré, não de águia branca, será possível manter cadastrado no sistema servidor com vínculo via contrato administrativo, que não foi através de concurso ou processo seletivo, contratos administrativos usados antigamente. Em tese, contratos administrativos utilizados antigamente já eram para estar vencidos, porque se é contrato temporário, essa contratação temporária tem um prazo máximo na legislação de dois anos, então já não é para ser tão antigo assim, mas a gente tem o modo de contratação, não é, meninos? Dos contratos para ser cadastrado os contratos, mas lá exige algumas informações que talvez vocês não tenham nesses contratos aqui antigos, mas tem que ver até aproveitar para ver a regularidade desses contratos antigos, mas os contratados temporariamente também vão ser encaminhados para o Tribunal de Contas os dados desses contratos. Uma pergunta aqui, se o modelo do TCS para envio está lá disponível para download, já está, a minuta já está, para vocês já terem e irem acompanhando. A versão final, como a gente falou, ainda está em tramitação, ainda está em estudo, está em ajustes, o Estado já mandou para a gente algumas observações que a gente está analisando, então a minuta já está lá disponível para download na página dos cidades. Ivete, de PMM, mas pode ser Marilândia, Mantenópolis, não... Considerando que a senhora falou em sairmos daqui, já pensando no nome a ser indicado como gestor responsável, inclusive pela homologação, pergunta-se, esse gestor não seria obrigatoriamente o secretário de administração? Quem pode ser indicado? Não, não seria o secretário de administração, essa é uma delegação, uma atribuição que tem que ser concedida. Então, qual vai ser a atribuição desse gestor responsável? Se na legislação de vocês já existe algo parecido com essas atribuições, vocês vão informar essa pessoa. Se hoje não existe ninguém com cargo ou função que detenha essas atribuições de gestor que vai responder posteriormente pelas notificações, pelas inconsistências, vocês têm que criar essa função, essa atribuição, têm que delegar essa atribuição no município. E quem, a pergunta é assim, quem pode ser indicado? Isso é uma atribuição administrativa lá do município de vocês, quem tiver mais competência, assim, competência no sentido de atender aos requisitos, de entender ou de que operacionalmente é a pessoa mesmo que faz a gestão da folha de pagamento. Eu acredito que todo lugar tenha alguém que faça, seja responsável, que responde pelas atribuições dos recursos humanos na gestão, atos concessórios, concessão de análise dos processos lá de pessoal. Então, isso talvez não tenha escrito, mas que funcionalmente existe lá no município, mas é uma discricionalidade do município, do ente, designar esse gestor responsável da folha de pagamento. Outra pergunta aqui, Prefeitura de Cachoeiro, no caso da UG fazer a folha de pagamento, ela poderá delegar ao gestor da folha, peraí, no caso da UG, fazer a folha de pagamento, a UG faz a sua folha, ela poderá delegar ao gestor da folha de pagamento das demais UGs, será apenas um gestor dela sim, da UG, se ela vai enviar a folha de pagamento, ela vai ter o seu próprio gestor da folha de pagamento, mas se ela delega para outra UG mandar, aquela pessoa lá vai ser o responsável, o que ela falou, responsável pela homologação, pelas consistências, ela está delegando isso para o gestor daquela outra UG fazer. Responde, Edu Cachoeiro? Tem uma aqui que eu estou pensando ainda. A gente tem uma pergunta aqui da Ana Paula da ESMAR, e ela fala o seguinte, quanto ao prazo da folha de pagamento, as folhas complementares, as folhas complementares ocorreram após um mês de competência, de que forma ela, de que forma essa complementar seria enviada no prazo? Então, Ana Paula, essa a gente vai te responder por e-mail? Vou entender melhor a sua pergunta e vamos formular uma resposta para você por e-mail. É uma folha complementar que é fechada no mês seguinte, pelo que eu estou entendendo, não é? Mas, em tese, a gente trabalha pelo princípio da competência na folha de pagamento. Então, a folha que você vai fazer, você tem que fazer dentro daquele mês. Mesmo que seja uma folha normal ou uma folha complementar de junho, ela é feita dentro do mês de junho. se tem no próximo mês, lá em julho, que você quer fazer outra folha, em tese, você pode gerar uma folha de junho até o dia 15, até o dia de remeter a remessa para cá e falar que ela é da competência 6. Passado do mês de remessa da competência do mês 6, você já não pode mais fazer uma folha complementar para mandar para o tribunal, porque a competência já fechou, você já enviou para o tribunal. Então, folha complementar, você vai poder fazer referente àquele mês de competência até, no máximo, o dia de mandar para cá. Mas, lembrando, se a contabilidade já mandou para cá dia 10, você já não pode fazer mais, porque senão você não contabiliza. Então, o tribunal, o cidades, contabilidade, manda para cá dia 10, fecha. Você não pode fazer uma folha entre dia 10 e dia 15, porque não vai ter registro, não vai bater com registro contábil lá na contabilidade. Então, vai ter que falar assim, olha, eu pago no próximo mês. Tem que se programar, se planejar melhor para conseguir fazer as folhas por competência. Então, está respondida, Ana Paula. Tem alguma pergunta? Tem uma pessoa que está com o microfone? Aqui, Beth, bom dia. Jabas e Conha. todos aqueles itens que você passou ali do arquivo já vão ser impeditivos? Sabe por quê? Tem um item que eu observei ali que fala de tempo de contribuir, tempo de serviço, para regime geral e regime próprio. Eu sei que não é a verbação do tempo, é só o tempo. Mas eu fico pensando a corrida que vai ser a Receita Federal para conseguir extrato de tempo de serviço. E também a corrida que pode ser para os RPPS, para dar o tempo de serviço. então eu te pergunto, todos aqueles itens que você já passou ali rapidamente, não sei se é no arquivo servidor, matrícula, já vão ser impeditivos? Porque a gente tem que ter esse trabalho dos nossos ativos conseguirem esse tempo para mandar o arquivo para vocês. Especificamente desse campo aí, só consultando aqui para ver se é obrigatório. Você lembra, Peter? Só um minutinho. Porque alguns campos lá na... Fazendo o download do RPPS, você vai ver que alguns campos são opcionais. Agora, de cabeça, a gente não lembra se esse campo é... É impeditivo ou não, né? Porque se for opcional... Porque a receita não tem, assim, dado tanta disponibilidade, tem que agendar com receita para conseguir esse extrato de tempo, né? O INSS, né? Então, me preocupou pelo nosso prazo se vai ser já impeditivo. A gente está verificando, só um minutinho. para servidor, o campo é obrigatório. Para beneficiário, não. Gente, mas lembrando para vocês esse tempo que agora tem que agendar no INSS, tem que lembrar também que o INSS já disponibilizou a ferramenta do meuinss.gov.org.br. Cada servidor pode se cadastrar, é um cadastro bem simples, tá? Se não tiver, vocês podem botar um estagiário, alguém para ensinar também, que todo o extrato de tempo de contribuição ao INSS está disponível na página do meu INSS. Aí pede dados só dos dados pessoais dele, data da mãe, nome da mãe, nome do pai. Qualquer um pode fazer esse cadastro. Tem todo o tempo de serviço que está declarado ao INSS dos servidores lá. É só imprimir e entregar no RH. Se o RH quisesse também se organizar do município para já pegar e botar uma pessoa disponível para ajudar o servidor se ele não conseguir fazer esse cadastro na página do meu INSS, você já pode se organizar, botar uma pessoa lá para auxiliar nesse cadastro para emitir esse relatório do tempo de contribuição para lá. Porque se for no INSS, agora, como está disponível na internet, tem que fazer agendamento pelo 135. Então, é melhor botar um estagiário, alguém, para prestar essa informação lá dentro da municipalidade. Outra pergunta. As folhas complementares por decisão judicial, como fazer? Cristina, de Santa Tereza. Cadê você, Cristina? Ah, lá atrás. no caso, a contabilidade já tenha enviado. Milagre, você não faz. Decisão judicial, em tese, não seria, dependendo, você pode pagar um processo direto na contabilidade por sentença judicial. Porque você não está fazendo folha de pagamento. Depende, porque se você já empenhou na contabilidade, você vai fazer no outro mês. Não tem como. Porque chega lá para pagar, mas o juiz te dá um prazo para pagar. e não manda pagar e dá um prazo de cinco dias, dependendo se o juiz for mais louco, dá 48 horas para pagar. Mas, se já enviou para o tribunal, não tem o que fazer. Você tem que tentar compatibilizar esse pagamento ou esse registro ali com a folha. Mas, fica difícil falar num caso abstrato aqui. Porque, dependendo do tipo de natureza de pagamento, se for um valor só, pode fazer no sistema de contabilidade, você já mandou, você não vai empenhar. A folha, você só não vai poder, em tese, fazer uma folha complementar durante esse prazo de cinco dias. Porque, dia 16, você já pode fazer folha de julho, naquele exemplo que eu te dei. Então, assim, em tese, você fica impossibilitado de fazer uma folha complementar durante cinco dias, que é do dia 10 da contabilidade até o dia 15 de envio da folha. dia 16, você já pode fazer uma folha complementar, uma folha complementar da competência do mês de julho. E aí, a contabilidade empenha e você gera folha na contabilidade e manda em agosto para o tribunal. Então, teoricamente, só são esses cinco dias. As sentenças judiciais, de maneira geral, dão esses cinco dias para você fazer o pagamento. Tá? Mauro, de novo. A folha de férias. Um detalhe, esse negócio do E-Social, essa ferramenta, é excelente. Para uns, para mim, não funcionou. Fiquei dois dias tentando me cadastrar e não consegui. Aquilo não é bem assim. Para uns, funcionam. Para outros, não funcionam. Alguns colegas não conseguiram, outros conseguiram. Você pegou um estagiário de TI para te ajudar? TI só fala de software, de Windows. TI não funciona. Ah, sistema do tribunal, sistema da IER é do mesmo. TI é sempre assim, que você usa. Um detalhe, a folha de férias, geralmente, elas são geradas no mês subsequente e são pagas no mês anterior. Isso não vai dar conflito na hora do que os sistemas cruzarem? Como é que você paga uma coisa que não existe ainda, sem ter gerado? Não, meu amor, é porque é questão de pagamento antecipado. As férias de julho, eu pago no final de junho. Mas eu acho que tem um código de folha de férias específico. É isso que eu estou avisando, não vai haver um código para isso. Tem um código específico de folha de férias. Isso que eu quero saber. Tem folha complementar, a folha normal. A gente abre o mês de julho, gera a folha, lá dia 1º, mas você vai pagar no dia 30, vai pagar no final de junho. Tudo bem. Tá. Você tem um módulo? O código separado de nativos, nativos e pensionistas, códigos separados deles. tem para você informar. Isso. Não, com certeza, eu quero tudo separado. Olha só, estagiários serão informados? Eu acho que não, né? Sim ou não? Sim, estagiários serão informados. Aí pergunta assim, sem caso positivo, quando pago pelo fundo, deverá ser encaminhado por órgão, contrato ou pelo fundo? Tem que saber onde você gera. É aquela questão de onde está gerando e onde está pagando, que você informa aqui. A UG que gera a folha de pagamento que vai informar e tem a UG que contabiliza também, que a gente pergunta a UG que contabiliza. Então, você tem que delegar, no caso, se a folha é feita lá pela UG centralizadora. Aqui, Daniel. Ana Paula, da Smart PD. Se existe a lista de inconsistência, vai ser liberada. Existe uma lista, está sendo elaborada ainda, está crescendo essa lista e assim que estiver finalizada, a gente vai liberar todas as consistências para vocês testarem no sistema de vocês antes de enviar para a gente. Servidor cedido que não geram folha, não são cadastrados pelo RH, são feitos diretos pela contabilidade. Deixa os meninos responderem aqui. Esse cedido tem a questão do ônus, ele informa que a gente tem o ônus. Eu acho que você tem que ir, Isabel, cadê Isabel? Sempre o seu nome, deixa eu ver você, onde você está? Cadê você, Isabel? Levanta o braço. Cadê, gente? Lá? Ah, isso. Isabel, eu acho que você tem que ver, porque a gente vai pedir os servidores cedidos que você está recebendo, os servidores que você está concedendo, e a gente pergunta se ele tem ônus ou sem ônus. Então, às vezes, mesmo aquele que você não vai ter despesa nenhuma, que é o sem ônus para você, você vai ter que informar. Então, todos os termos de exceção de servidor, tanto recebendo quanto concedendo, vão ter que ter um cadastro dessas informações no sistema. Espera só um pouquinho para o pessoal conseguir ouvir. nós temos servidores que foram cedidos para a gente, porém, a gente não tem ele na folha, a gente só faz o reembolso para o outro município. Então, em tese, ele não está cadastrado lá no RH, ele não vai gerar uma folha lá no RH. Então, como que o RH vai proceder para ele poder informar isso para o sistema de vocês? Entendeu? Porque hoje ele não está cadastrado no RH. A gente faz o repasse direto lá na contabilidade para o ônus e aí gera toda a parte do pagamento que a gente faz o repasse. mas o RH, ele não tem essa informação. Então, é por isso que como que vai fazer? Mas a partir de então, você já tem que, por isso que eu falei que tem que estruturar administrativamente o fluxo dessas informações porque vocês vão precisar informar todos os contratos de sessão de servidores. Então, mesmo que seja igual por ressarcimento, lá você vai ter que ter esse cadastro. Então, assim, com ressarcimento, isso é porque, então, você está com ônus, mas você paga lá na origem. É os dados cadastrados, o número do contrato, quem é o servidor, o cargo que ele ocupa no órgão de origem, a vigência do contrato. Então, você não vai dar mensalmente carga de um contra-cheque para ele. Mas você tem que cadastrar essas informações da sessão. Por quê? É tão importante, gente, vocês terem noção disso. Porque isso vai ser a base para a gente fazer o cruzamento de acúmulo de cargos. Se vocês não informarem devidamente essas informações, vai dar o que a gente chama aqui de falso positivo. O cara está acumulando devidamente dois cargos, porque ele pode ter um cargo efetivo no Estado e está cedido lá para você. Se você não me diz que ele é um cedido, mesmo ocupando um cargo em comissão, eu vou dizer que ele está em acúmulo legal. Aí vai lá para o E-Social, acúmulo legal. Aí você vai ter que dar explicação para Deus e o mundo. Então, esses contratos de sessão têm que estar todos cadastrados para evitar esse falso positivo de acúmulo de cargos. Então, porque a gente tem uma outra situação também que é o seguinte, temos um servidor que ele é cedido de outro município, só que ele exerce um cargo com a remuneração maior. Então, a gente paga essa diferença. isso também tem que ser informado e eu acho que talvez os sistemas aí, eu acho que da IEL que a gente trabalha, eu não sei se está preparado para receber esse tipo de informação, entendeu? É só, o layout está definido para essas situações. Então, você vai informar o termo de sessão, ele vai ter um cadastro de servidor cedido, que é uma tela aqui de informação que você manda, e ele vai ter uma matrícula no seu município, na sua folha de pagamento, porque ele está ocupando um cargo em comissão para poder receber esse a mais lá no seu município. E como que o tribunal vai fazer para, por exemplo, tem um município de Domingos Martins e ele está cedido para Santa Leopoldina. Como que vocês vão fazer essa ligação? Domingos Martins vai informar que cedeu para você e você vai informar que recebeu de Domingos Martins. Aí a gente vai cruzar essas informações, se estão certas entre os dois municípios. não na fase de remessa, de envio, depois. E se, além disso, ele tem a sua matrícula lá adicional do cargo em comissão. Mas se ele está nesse vínculo que um fala que é dele e o outro que recebeu, ele já não está acumulando indevidamente com o cargo em comissão, porque ele é um cedido, efetivo cedido que está em cargo em comissão. Então, o sistema já tem os parâmetros no XML para a gente conseguir fazer essas consistências. mas aí precisa, independente disso, vocês têm que ter o compromisso de cadastrar certinho os contratos de sessão para evitar que eu chegue na televisão lá e diga que o servidor tem 20 vínculos informados no Estado. Porque se vocês não informarem os contratos de sessão, vai cair na malha fina de acúmulo ilegal. Tem uma pergunta aqui do Camilo Bragato Grobério, da PGE do Estado, bem interessante. Vou dar uma resumida, mas, de fato, aqui ele está colocando que nos ceares, especificamente do Estado, contempla grande parte da folha de pagamento. E por que não fazer automatizado, tirar essa intervenção humana? Acho que é um ponto, não especificamente de folha, mas que a gente começou já a conversar sobre esse caso, não para folha, mas também para PCA, PCM e os demais módulos aí, de fazer esse envio automático. Porque, de certa forma, a gente tem o ponto de homologação que é onde tem, efetivamente, a responsabilização de quem... a conclusão da entrega. Mas o envio operacional, acho que esse cabe uma certa automatização, que isso está no nosso radar, não para essa primeira versão, mas está no nosso radar, a gente espera aí ver algum mecanismo e num futuro aí a gente contemplar algo dessa natureza, sim. Tanto para a folha quanto os demais módulos, sim. Valmir, da hora, gostei. Prefeitura de Vitória, está aí ainda? Está, Valmir, você está perguntando que o Tribunal de Contas exige informações da folha suplementar. exige não. Ela tem a possibilidade de envio. O ideal é não fazer folha suplementar. O ideal é fazer as folhas normais. A folha suplementar é uma excepcionalidade. Então, a gente não exige ela, não. A gente dá a possibilidade do ente que fez uma folha suplementar enviar as informações ao tribunal. Só que, você pergunta que o E-Social não vai permitir. Se o E-Social não permite, você não vai poder fazer. O meu não é obrigatório. É se você fizer, existe como me informar dentro desse prazo combinado, na IEM. Mas, se o E-Social fala, não pode, você não vai poder fazer, não vai enviar para mim. Não é uma obrigatoriedade de envio de uma folha suplementar. É uma possibilidade de envio no caso de você ter realizado ela lá no município. Mas, se o E-Social é mais restritivo, você vai ter que cumprir a regra do E-Social. E, para mim, você nunca vai informar folha suplementar. Luiz Cláudio Saad de Tapimirim. O ato ou efeito de não fazer o que moral ou juridicamente se deveria fazer? Qual a sanção aplicada ao órgão público? Vamos separar um pouquinho aqui. Obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, por questões jurídicas, não é do órgão público, e sim do gestor que está à frente desse órgão, do gestor que é responsável. Então, a sanção por fazer ou não fazer é um ato de gestão que cabe ao gestor ser responsabilizado. Agora, com relação ao órgão, o que pode ir trazendo aqui para o nosso assunto? Se não foi encaminhada a remessa até o dia 15 de folha, o que vai acontecer? A Beth já explicou mais ou menos, o sistema vai ser travado, vai emitir a notificação ao gestor para que ele tome ciência. Até que o gestor acesse o sistema e tome ciência, para isso ele vai precisar daquele token, o sistema fica travado. Ou seja, o módulo folha não funciona até que o gestor tome ciência. Só isso? Não. Quando eu tenho um débito, a lei estadual, ela prevê que qualquer juridicionado em débito com obrigação esperante o tribunal fica impedido de receber transferências voluntárias, vulgarmente conhecido como convênios por parte do Estado. E a gente tem uma certidão. E o sistema está interligado. Chegou dia 16, por assim dizer, não fez a remessa de folha, isso vai gerar uma pendência de obrigação que vai ter reflexo na certidão. Ou seja, a certidão não vai ser, ela vai ser emitida, na verdade, mas com esse apontamento e isso impede por força de lei ao Estado que faça repasse de convênios. Então, para o órgão, como um todo, a sanção, ou não é uma sanção, a restrição é essa. Não envia da obrigação, consta da certidão essa pendência e, por consequência, não pode ter o repasse de convênio. E para o gestor, logicamente, cabe abertura de processo de omissão que pode, ao final do processo, culminar em multa. Está ok? Não sei se eu consegui atender aí a sua expectativa, Luiz Cláudio. Mas, enfim, gestor, multa pelos atos de gestão e, para o órgão, vai perder a certidão. E, provavelmente, o prefeito vai bater lá no RH perguntando por que que não mandou, que ele quer receber o dinheiro do convênio. Lembrando para vocês dar uma olhada, o layout, em tese, foi o que alguém falou, é até mais simples do que o layout do E-Social. Até o Mauro comentou. É um layout simples, mas que tem informações que precisam ser levantadas. Eu tenho falado disso há mais de um ano com o pessoal de regime próprio e folha de pagamento. Então, nesse layout, tem informações que são facultativas, obrigatórias, e tem umas que são obrigatórias com prazo para cumprimento, do tipo, essa informação vai ser exigida daqui a X tempo. Então, você sabe que, por enquanto, nas primeiras remessas, ela não vai ser obrigatória, mas, a partir daquela data, ela vai se tornar impeditiva. Então, o ideal tem duas coisas. Para as empresas de informática, eu não vejo muito, não é muito requintado, é um layout simples de exportação de dados. O setor de RH é que tem que pegar essas informações nesses arquivos e ver que tipo de informação o tribunal está pedindo e começar a se estruturar para fazer esse levantamento das informações. Então, lá tem várias informações pedindo, do tipo, lotação do servidor. A gente quer saber o endereço, quer saber o telefone, porque eu quero ligar e saber onde que Jarva está trabalhando. Eu quero pegar o telefone, Instituto de Conha, telefone, horário de funcionamento e vou testar se Jarva está trabalhando. Então, essa lotação tem que estar com o endereço atualizado. Ah, Simone, você está inventando. Não, isso já é para estar no portal da transparência de vocês, que exige lá a lotação do servidor, horário de funcionamento e endereço atualizado. Isso é uma exigência da lei de acesso à informação. E a gente está pedindo que seja encaminhado. Então, essas lotações de vocês, aonde o servidor está lotado? Eu posso fazer aqui uma tarde, lá na minha secretaria, vamos verificar aonde os servidores estão trabalhando. Eu vou pedir para os meus técnicos ligarem para saber se vocês estão trabalhando. é uma auditoria de levantamento. Fala, Suzy. Isso. Sim. Não, aqui a gente pede separado o cadastro dessas informações. O que é, tem informação que para o servidor é obrigatório, que não é obrigatório para os inativos e pensionistas. Mas para pensionistas pode ter outros que é obrigatório, que para ativo não é. Então, vocês têm que olhar esse layout, vocês que são do setor, da área fim, e identificar as necessidades de atualização dos dados. Eu sei que muita coisa vocês já estão fazendo por conta do E-Social, dependentes, informações cadastrais desses servidores. Quem tem regime próprio tende a ter os dados mais atualizados por conta dos estudos atuariais que têm que ser feitos todo ano, mas é um trabalho que vocês têm que fazer, têm que fazer um planejamento, têm que pegar o layout que está disponível na página, ver o nome do campo, o que o tribunal está querendo com aquela informação, se ela é obrigatória, se ela não é obrigatória, e passar a fazer um cronograma até dezembro, para vocês terem as informações a partir de janeiro, para prestar a informação mais consistente possível. Lembrando o que o Rodrigo falou no início, essa informação não vai ser tratada, ela vai ser disponibilizada no portal do tribunal. A responsabilidade, de acordo com o artigo 141 do nosso regimento interno, é do gestor e dos técnicos que enviam. Então, vocês que têm a responsabilidade desse gestor de folha de pagamento, da fidedignidade dos dados, isso quer dizer que eles têm que ser o mais confiável possível. ele vai, a partir do ano que vem, compor um bloco, um link, lá no controle social. Aí, depois, não tem como, você mandou, homologou, esse dado vai para o portal. Aí, se estiver errado, provavelmente, vocês vão ser acionados em âmbito municipal. É um servidor que vai ligar por que o meu dado está errado, é um vereador que vai querer saber por que fulano ganha 50 mil se você mandou aqui para mim com 50 mil, por que fulano de tal não foi informado para o Tribunal de Contas, por que eu trabalho em tal secretaria e não estou lá no Tribunal de Contas. Então, esse controle de vocês, além do Tribunal, vai ter o controle social sobre essa informação, porque o Tribunal vai fazer o lançamento dos dados do controle social no portal. Igual a gente fez o lançamento dos dados de receita, despesa, limite, cumprimento, a gente vai fazer o lançamento dessas informações. Então, elas precisam estar fidedignas e confiáveis. Por último, tem a pergunta da Mari Luce, com os prazos de envio da contabilidade. Por exemplo, existir uma folha complementar paga após o envio da prestação de contas da contabilidade. Então, ela já não é mais do mês de junho. Nosso exemplo aqui, ela é do mês de julho. Se ela foi paga depois que enviou, ela foi paga em julho. Então, ela é folha de julho, não é folha de junho. Como fica a situação da competência? A competência é julho. E das provisões? A folha de pagamento, nesse módulo, não está contemplado provisões. É só da folha de pagamento efetivamente paga folha. Nós não vamos pedir, não está previsto agora, a gente pedir nenhuma informação de provisões de folha de pagamento. é só o valor mesmo devido, efetivamente devido que seja o processo normal de folha. Na contabilidade de folha, não tem a parte de provisão, não. É só a parte de folha de pagamento mesmo, nesse primeiro momento. Respondido, Maria Lúcia? Tem uma pessoa que quer perguntar. Tem uma pergunta aqui. Olha só, eu tenho uma dúvida quanto àquela questão da sessão. Hoje, na prefeitura de Conha, nós temos um servidor de uma autarquia cedido para o Instituto de Previdência, no cargo de presidente, e que hoje ele está sendo pago pela prefeitura. É preciso ter um termo de sessão com a prefeitura, com o Instituto, como que seria? Como é hoje? Olha, hoje, na verdade, a gente, assim, a prefeitura não, ele é registrado, ele está sendo pago, mas documento nós não temos. Em tese, é o caso do Jarbas aqui. Meu amigo Jarbas, tá, gente? Eu brinco com ele que todas as minhas palestras tadinha, ele é minha cobaia. Nesse caso, se não houver nenhum tipo de pagamento no Instituto, como você está dentro de uma esfera municipal, é Prefeitura de Conha, Instituto de Conha, se não tiver Jarbas, só receber financeiramente lá na prefeitura, você pode botar a lotação dele, lotado no Instituto. Mas, se tiver algum tipo de remuneração, se ele ganhar 30 centavos no Instituto, tem que fazer um termo de sessão para não dar acúmulo ilegal de um cargo na prefeitura com um cargo no Instituto. Se não tiver pagamento algum, pode ser só na lotação você informa que ele está lá no Ipazic. Mas, se lá no Instituto ele receber qualquer valor, vai ter que ter um termo de sessão sem ônus, aí você vai ter que registrar na folha da prefeitura, ele vai ter que registrar na folha do Instituto para não dar acúmulo ilegal. Informar nos dois lugares. Ok? Sim, mesmo sendo autarquia, né? Mesmo sendo autarquia. Ah, sim. Mais uma. Ana Paula, o XML de cargo, servidor, dependente, matrícula, deve ser enviado apenas se tiverem alterações? Meninos, eles são obrigatórios, cargo, servidor, dependente, matrícula, eles devem ser enviados apenas se tiverem alterações ou é todo mês? Enviado todo mês. Ele é reenviado todo mês, independente de ter alteração ou não. Todo mês eles compõem a carga mensal. Mais alguma pergunta verbal, por escrito? Ali, ó. Ah, já está com o microfone. Foi falado sobre as pendências do prefeito que vai ter multa, não vai poder tirar a certidão. E nós, gestores da folha de pagamento, qual vai ser a nossa penalidade? Ou vocês não pensaram nisso? Não, não tem penalidade para o gestor, desde que não descumpra. Não, porque a gente viu aí que hoje os contadores respondem tanto como o prefeito e quando começou o novo plano de contas, começou dessa forma também e hoje a gente vê aí que quando se veio essa questão das cidades web RH, os próprios contadores já começaram a briga interna não querendo ser responsável pelas cidades web do RH. Então, a gente quer saber o seguinte, esses gestores de folha, de alguma forma, eles só vão ter obrigação de enviar as informações e aí a homologação vai ser lá na assinatura digital lá do prefeito e desse gestor. Não vai ter nenhum tipo de, por exemplo, como os contadores têm sofrido também? Nós não vamos ter nenhum tipo de responsabilidade para o tribunal nesse sentido de responder? Olha só, vamos por partes. Primeiro que esses contadores não estão sendo tão responsabilizados assim. No passado já foram chamados a responder, hoje em dia nem tanto. agora, todo servidor público vai responder pelas suas ações. Não alguma coisa, simples fato de homologar a informação ali não está te colocando responsável por alguma ação. Pode acontecer que, em razão da informação que foi enviada, seja feito um procedimento de auditoria e dentro de um processo de auditoria, aí sim, quem deu causa àquele problema? Qual a conduta? Mas isso dentro do processo de auditoria. a mera remessa ou a mera homologação ali em tese não gera responsabilidade. Em tese. Não, lógico, temos aí uma questão penal até que é a questão de dados falsos. Aí é outra situação. Eu estou trabalhando com uma hipótese de regularidade das informações. Nós temos, eu vou até, Rodrigo, se me permitir, nós temos alguns casos na área de contabilidade que o contador manda o demonstrativo, por exemplo, todo em branco. Com uma única, o demonstrativo tem 20 itens para ele informar, ele informa um único e o resto vem tudo em branco. Dá para entender que é ausência de má fé, né? Ou ausência de boa fé, no caso. Mas, dentro de uma normalidade de trabalho, remessa normal, dados verdadeiros, responsabilidade nenhuma. Pelo menos, num primeiro momento, lembrando, gente, que talvez vocês não vão estar bem acostumados com esse procedimento de envio, vocês vão começar agora, vocês têm que lembrar que, no final, a Beth falou que vocês vão ter que, o gestor da folha vai ter que homologar a informação. Isso, gente, não é um procedimento formal, é um procedimento de, é aceite, né? Que a gente diz. Ali vocês têm que conferir, porque se vocês mandam qualquer, coisa para o tribunal, do tipo, você tem 500 servidores e você manda 100 servidores para mim, aí a gente pode, realmente, responsabilizar esse gestor por ausência de fidedignidade dos dados, porque você está omitindo o servidor. Ali, essa omissão pode ter algum erro só de envio, de imperícia, mas você pode estar querendo esconder algum tipo de servidor que tem problemas lá no município. Então, essa apuração, essa homologação desse gestor, o fato de homologar, quer dizer que ele está dizendo, tribunal, esses dados que eu estou mandando para você são os dados que existem aqui, está tudo ok, você pode confiar em mim e estou mandando para você. Essa é a sua responsabilidade, o gestor de, uma das, né? Responsabilidade do gestor de folha. isso tem que ser um espelho fiel do resumo da sua folha de pagamento. Eu não posso deixar de enviar servidor que está pedindo que é informação obrigatória, porque aí sim é responsabilidade desse gestor da folha de pagamento. Os dados têm que estar fidedignos, essa é uma responsabilidade. E aí, na omissão de cumprir essa responsabilidade, aí sim ele pode ser penalizado. puxar um de orelha agora. Não, está bom, está muito bem explicado. Talvez a preocupação seja até em decorrência daquilo que eu falei no início, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é que nós temos ações que são dolosas e ações que são por culpa, né? Culpa, seja por negligência, imperícia, imprudência, isso será apurado devido ao processo legal. Mas o que nos preocupa? Nós sabemos, nós do Tribunal de Justiça, de Conta, sabemos que lá no dia a dia de vocês existem muitas dificuldades que ultrapassam a competência de vocês. O exemplo da folha complementar mesmo é um exemplo clássico. Por que existe folha complementar? Eventualmente, o gestor de uma secretaria chegou ali com uma informação de uma hora extra que o servidor fez e essa hora extra não foi paga e exige que seja feita uma folha complementar. Esse é só um exemplo, mas podem existir outros exemplos. Tudo precisa ser muito bem documentado. Primeiro conselho que eu dou para vocês, tudo muito bem documentado. Então, o pagamento de uma hora extra, usando esse exemplo da hora extra. Quem vai aferir se o servidor público trabalhou ou não, além da sua carga normal de trabalho, executou aquelas horas extras, não é o RH, é o setor lá responsável, é o secretário, o chefe de setor, o chefe de departamento. Então, ao comunicar o RH sobre a ocorrência de horas extras, passíveis de serem pagas, isso tem que ser formalmente documentado para o RH. Aí, se eventualmente o setor de RH inclui uma quantidade de horas extras na folha sem nenhum documento de suporte, nesse momento ele está assumindo uma culpa, porque está sendo negligente. Como é que eu vou pagar a hora extra se eu não tenho um documento de suporte assinado por quem tinha competência para determinar as horas extras? Então, assim, a responsabilização de um servidor público, de um agente, isso vai depender da conduta praticada, se essa conduta foi baseada em documentos ou não, se foi por culpa ou por dolo. O exemplo que o Romário falou de uma precessão de contas que é encaminhada um dado bem branco para o tribunal, um XML desse em branco. Isso, para mim, está muito claro que foi intencional, que minimamente você sabe que tem registros. Digamos que vocês encaminhem para o tribunal uns arquivos de folha de pagamento XML em branco, só para cumprir prazo. Ora, a gente sabe que tem folha de pagamento no município, então, não existe nenhum mês que não tenha nenhum lançamento de folha, todo mês tem folha de pagamento. Então, encaminhar um arquivo XML em branco para o tribunal para cumprir prazo, isso, para mim, é dolo. Por quê? Porque vocês sabem que existe informação para ser encaminhada. É preferível perder o prazo, mas encaminhar a informação correta. Nada de querer encaminhar para cumprir prazo, encaminhar um dado em branco ou uma informação falsa, porque aí a consequência é muito pior. E essa é uma ação intencional, de encaminhar em branco para cumprir prazo. Percebe? Agora, eventualmente, se tiver um erro ali, que está certo, vocês também não têm condições de conferir folha servidor por servidor. Imagina a folha de pagamento da prefeitura igual Vitória, por exemplo, quantos servidores têm, ou mesmo a prefeitura do interior. Então, são dados processados. Se há um processamento errado, uma informação e vem para o tribunal informação errada por processamento errado, isso não foi intencional do setor de RH. Então, esse tipo de falha, isso vai ser identificado e dentro do devido processo legal, as pessoas serão citadas, apresentarão suas justificativas. Não se preocupem com essa história de penalização, se vocês estiverem fazendo o papel de vocês corretamente. ninguém vai ser punido por não ter praticado nenhum ato intencional que cause algum tipo de dano. Só tomem cuidado, lógico, com essa questão de encaminhar dados em branco, de de repente lançar alguma rubrica na folha sem ter o suporte legal, exemplo, de uma hora extra. Só ter esses cuidados básicos. E outra coisa, é importante que vocês sempre acionem o controle interno quando ocorrência de algum tipo de algo que vocês entendam que não está adequadamente sendo provocado lá no setor de RH. Comuniquem lá o controle interno. Digamos que vem uma ordem para incluir horas extras para o pagamento da Simone na folha, mas não tem documento nenhum de suporte, não tem nada. Oficialize o controle interno, estou recebendo essa ordem, esse comando, mas isso aqui, eu preciso de um documento de suporte. Então, o controle interno também tem que estar ativo e participando desse processo com vocês. Está bom? Pessoal, já se encaminhando aqui para encerrar a nossa fase de perguntas, a Simone tem uma aqui ainda para responder e depois a gente volta para vocês ver se tem mais alguém que a gente se manifestar para a gente encerrar. Aqui o Luiz Cláudio da IEL. Está aqui ainda? Está, Luiz Cláudio. As informações dos autônomos serão enviados? Nesse primeiro módulo, não. Nessa primeira versão, não. Mas é um passo que o sistema vai dar de evolução, que é o cadastro de pagamento de autônomos, pessoas físicas e que fazem esse pagamento por RPA, que o pessoal faz, é um segundo passo de evolução no sistema. Mas nesse layout inicial, ele não está contemplado, mas ele está no projeto das fases seguintes. E bem reforçado por Rodrigo, uma outra evolução do sistema é justamente o que a gente vai pedir no sentido da base legal das verbas que são pagas por vocês. A Constituição diz que não pode ser pago nenhum tipo de vantagem a servidor se não decorrente de lei. Então, se não tem lei, se não tem ninguém, numa lei que respalda o pagamento de uma rubrica na folha de pagamento de vocês, você já começa a comunicar o controle interno. Tem que ter autorização legal para cada linha do contra-cheque desse servidor. Não pode ter lá alguém que mandou pagar. e tem que ser por escrito, tá, gente? Porque vocês botam na folha o que está autorizado por quem é competente a autorizar. Então, ah, incluir o servidor na comissão de licitação. Ele está na portaria que nomeou? Tem a portaria que nomeou? Ah, ele não está nomeado formalmente. Não pode pagar. Não tem autorização para pagar. Então, vocês têm que verificar se todas as verbas que vocês estão pagando aos servidores têm autorização legal para estar sendo paga. Se tem documento, não é de boca. é documento que respalde o pagamento de cada rubrica nesse sistema. Nessa primeira versão, que era o que eu queria, mas não consegui convencer os meninos da banca, é o... Como é que é o nome da tela? Eventos. Que é a tabela de eventos. No segundo passo, a tabela de eventos vai ser requerida dos senhores. E lá, a tabela de eventos vai pedir a base legal, a fundamentação, tudo que deu esse direito para cada um dos servidores, individualmente. É uma segunda etapa do projeto, nessa primeira, eu não consegui convencê-los a contemplar a tabela de eventos. Então, eles vão pôr aqui. Mas, na segunda etapa, ele já está especificado a tabela de eventos para ser encaminhado por vocês numa segunda versão da folha de pagamento. Tem uma pessoa ali, Romário. Vamos à nossa última pergunta. Microfone lá, Gil, por gentileza, lá no final. Ô, Gleibson. Temos que conhecer aquele colega lá, ele deve ser irmão do Peixir. É, cara de Peixir. Eu estou na hora de ver o Peixir. Por favor, à vontade. Bom dia, meu nome é Carla, sou da empresa IEL. A nossa dúvida é com relação àquelas pessoas afastadas. Aquelas que são afastadas para Instituto de Previdência, tudo bem que vocês vão ter a documentação perante ao Instituto que elas estão lá em tratamento de saúde. mas e com relação àquelas que se afastam pelo INSS ou que se afastam sem vencimento que órgão público tem? Qual a forma que vocês vão saber que elas estão afastadas? Porque não tem nos arquivos atuais nenhuma documentação que informe esse afastamento, que não é um desligamento. Esse registro é justamente a tabela evento que a Simone falou que nesse primeiro momento a gente não vai cobrar. Então vai constar no segundo momento, no primeiro momento ainda não vai ter nenhuma informação. É a tabela evento que registra isso. Ah, ok. Obrigada. Alguma última pergunta? Dole uma. Dole uma. Opa! A última, gente, para encerrar, porque depois temos a audiência da parte da tarde. Obrigada. Obrigada. à tarde, nosso pessoal de contabilidade. Eu nem estou lendo se eu pagar mesmo por ter prazer. Bom dia. Pois não? É, bom dia. Naquela última fase ali, nós observamos que no finalzinho tem uma parte de consolidação das informações de folha. Aquela parte de consolidação estará visível para que nós, gestores, também possamos conferir se o resumo da folha bate com o resumo dos arquivos que fizemélicos enviados ou somente vocês conseguirão visualizar esse resumo. Porque talvez a gente não vai enviar um arquivo em branco, mas talvez possa estar faltando uma pessoa lá que a gente não conseguiu visualizar. e aí a gente pode ser penalizado não por dolo. Deixa eu tentar te responder. Você gestor quer ver o extrato da remessa ou você quer ver toda a remessa? Quero ver o resumo porque é XML, é uma sanfona. Eu preciso saber o resultado daquilo ali. São vários arquivos XML. E eu não sei se está igual à minha folha. Então, a existência daquele último XML que é consolidação, folha de pagamento, é exatamente isso para dar um suporte ao gestor da folha e ao ordenador de despesa de ter um retrato da folha dele. Então, se ele quiser ver servidor por servidor, claro, a remessa está lá com você, você consegue ver no seu XML. Mas você quer ver ter uma noção geral, as totalizações estão nesse último arquivo. O objetivo desse arquivo é justamente isso, é permitir que o gestor e o ordenador homologuem a remessa com uma quantidade suficiente de informações para ter certeza do que está homologando. Bem, caminhando então para o encerramento, Gleidson, alguma consideração, alguma coisa? Tá, Eric, Pedrão, Bete, Simone, mais alguma coisinha? Não, André, Rodrigo, tranquilo? Bom, gente, então a gente agradece a presença de vocês. É uma novidade, mas com certeza com o tempo a gente vai se adaptar e vai ficar tudo tranquilo. Tá ok? na parte da tarde teremos a audiência com o pessoal de contas às 13h30. Credenciamento às 13h. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti